Valeu João, bom dia pra você Pra todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz Internautas também, esse é Bom Vizinho De verdade, viu João, estamos aqui Pois é, estamos aqui No Rede Mais, sempre com super Ofertas, toda semana o Ari tá aqui Porque toda semana tem oferta diferente Tem preço de qualidade, preço bom Produto de qualidade Aqui no Rede Mais, e o Ari vai trazer algumas dessas Ofertas dessa semana, né Ari, bom dia Verão bom, é verão Do bom vizinho Na Rede Mais, você enche o carrinho Chega mais, venha Economizar, a casa de Praia esse ano vai bombar Ninguém fica de fora, tem oferta Todo dia, vem pro bom vizinho, minha gente É isso mesmo, como o Édipo já falou Muita promoção boa, viu gente Dá pra ser cantor, viu se você deixar de ser gerente aqui Dá pra ser cantor, viu Ari Outro dia eu tava falando, Édipo, pra João Fernando Que eu canto muito, mas canto Muitas horas, sabe gente, não é que eu canto Brincadeira, é isso aí Melhor do que cantor Você vai formar as melhores ofertas De Santa Cruz É isso mesmo, Édipo Muita promoção boa, como o Édipo já adiantou E hoje destacamos, gente, o feirão de frutas e verduras Hoje e amanhã Atenção você que me escuta Antes de mais nada, bom dia especial A toda a equipe da Rádio Santa Cruz E claro, a todos que acompanham a Rádio Santa Cruz Pelo celular, pelo celular, pelo rádio, pelo carro Onde estiver, bom dia especial Do Bom Vizinho Olha, você que mora aqui na cidade vizinha O Rio de Mais é aqui bem pertinho, gente 10, 15 minutinhos de carro Você está aqui no Bom Vizinho Pra aproveitar as ofertas do feirão de frutas e verduras Que aliás, é dois dias de feirão Hoje e amanhã tem feirão de frutas e verduras Vou falar algumas ofertas Hoje, melão japonês é R$1,98 o quilo Mamão formosa, também R$1,98 o quilo Tem batata doce, R$2,89 o quilo Tem goma, goma pra tapioca, R$4,39 o quilo Batata doce, R$2,89 o quilo Banana, a mulata, a banana verde Aquela banana da casca verde, R$2,69 o quilo Gente, é feirão de frutas e verduras hoje e amanhã E além dessas ofertas, gente, ainda tem Tá caindo aqui minha cola Olha aqui, não deixa cair não e informa pra gente É isso aí, Ed, e ainda Além do feirão de frutas e verduras Tem uma oferta boa pra você do verão do Bom Vizinho Olha, coxa com sobrecoxa Atenção você que escuta a Rádio Santa Cruz Que acompanha pelo celular Coxa com sobrecoxa, R$7,98 o quilo R$7,98, gente Vem pra cá, é o verão do Bom Vizinho Bom panda aqui, olha, tem salsicha pra hot dog Também R$7,98 o quilo Pisteca de pernil suíno R$13,98 o quilo Queijo mussarela, gente Olha a promoção, que oferta Queijo mussarela, R$28,98 o quilo Queijo mussarela, R$28,98 Macarrão espaguete é R$2,29 Escal por um malte é R$2,29 a lata Pepsi dois litros, apenas R$4,99 E muitas ofertas, são muitas ofertas Vem pra cá Coxinha da asa Coxinha da asa, bom todo Um quilo, R$12,49 É muita promoção já Não dá pra falar tudo não Você tem que vir pra cá Vou ficar, vai ficar na expectativa Vai ficar o meu convite Meu e de toda a equipe do Bom Vizinho Pra você vir aproveitar O verão do Rede Mais O verão bom do Vizinho Verão bom, é verão do Bom Vizinho É isso aí É Alex Santos? É João Fernando João Fernando Grande Olha, olha, só pra mostrar aqui Olha o tamanho desse encarte É muito Frente e verso Muita oferta aqui no Rede Mais Preparado Pro pessoal vir E comprar Com as melhores ofertas É isso mesmo, Neto Muito obrigado aí João Fernandes Pelo espaço, pela oportunidade Fica o meu convite Pra você que acompanha A Rádio Sauda Cruz Corre pro Bom Vizinho Que aqui, gente Tem Banco 24 Horas Aqui você pode acessar Seu banco digital Através do Banco 24 Horas O Banco 24 Horas É aberto todo dia De domingo a domingo Porque o Rede Mais não fecha De domingo a domingo Aqui tem estação Aqui tem cartão do Rede Mais Que você pode pagar Suas compras Em três vezes sem juros Aqui tem caixa aqui Você pode receber Sua auxílio emergencial Ou qualquer outro benefício Do convênio federal Através do caixa aqui Pode pagar sua água Sua luz Seu boleto bancário Tudo isso tem aqui No Bom Vizinho Tudo isso e muito mais E um atendimento Que você merece Bom Vizinho Aguardo a você Fica o nosso convite Vem pro Rede Mais Verão bom É o verão do Bom Vizinho Muito obrigado, Neto Fica com Deus Obrigado pela presença Valeu a gente que agradece A Aria Imperdível O candidato já deu uma volta Aí no supermercado Sempre muito amplo Com muitas ofertas Como a Aria Tá mostrando no encarte aqui Tem bom atendimento Estacionamento amplo Enfim Como é, João? É, viu? É verdade Muito bom mesmo Vem pro Bom Vizinho Vem pro Rede Mais Até as oito? Até as oito da noite hoje Todo dia o Rede Mais Funciona de sete da manhã Às oito da noite Aos domingos De sete às quatorze O Rede Mais tem oferta De domingo a domingo E sempre, gente Com os mesmos cuidados Lá no início da pandemia Lá em dois mil e vinte E nós ainda estamos passando Por essa pandemia O Rede Mais Continua com os mesmos cuidados Não flexibilizamos em nada Tudo continua do mesmo jeito Porque nós temos O respeito A nossos colaboradores Que trabalham aqui Pra que eles se protejam sempre Mesmo com as vacinas E também a cada cliente Que entra no nosso estabelecimento A gente tem o maior respeito De oferecer Todo o selo de segurança Onde tiver O que for possível fazer Pra combater esse vírus O Rede Mais vai fazer Em prol dos nossos clientes Grande abraço Obrigado Bacana Obrigado, Ari Bacana demais Você ter essa preocupação Também com a segurança E com muita oferta Vem pro Rede Mais Vem pro Rede Mais, viu, João? Vem pro Rede Mais Vem pro Rede Mais Vem pro Rede Mais